A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. CIDADE NO BRASIL Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. CIDADE NO BRASIL Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. CIDADE NO BRASIL Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor Na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos Luz aos fiéis anunciais Guardai-nos, Deus, nesta noite Vê lá e do céu nosso sono Em vós na paz descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Vê-lhe fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso atendei-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo, rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Não temerás terror algum Durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Quem habita o abrigo do Altíssimo E vive a sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço Ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas Defender-te Não temerás terror algum Durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio-dia Podem cair muitos milhares ao teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Nenhum mal há de chegar perto de ti Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor o teu refúgio E no Altíssimo encontraste o teu abrigo Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos Para em todos os caminhos te guardarem Haverão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir na alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou Hei de livrá-lo E protegê-lo Pois meu nome ele conhece Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Verão a sua face E o seu nome estará sobre suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da luz da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes o vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Salva-nos, Senhor, quando velhamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, Senhor, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos virão vossa salvação. Repreparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre há bem. Salva-nos, Senhor, quando velhamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Mãe do Redentor Amém. O anjo te saudando com seu ave